Fiquei, aí parei de fazer consultoria e virei primeira vez na frente das câmeras velha e grisalha, gente. Quem tá só me ouvindo, eu sou o grisalha. Mas assim, mas veja, velha e grisalha é tudo uma questão que você está dizendo. Você tem um tipo bem jovem, assim, né? Quem que é? Ela é bem jovem. Sim, não, a gente aqui é da zoeira hoje. Esse programa hoje vai ser de zoeira. E aí eu tô lá amando, amando. Eu sou paga agora, ao invés de ficar tomando o cu, eu sou paga pra fazer o povo... Tomar no cu. É, eu comi um cu, né, na verdade. Ah, entendi. Agora é tipo com carinho. Entendi, entendi. É muito legal, eu não acredito que eu passei a fazer isso agora. Quanto tempo você tá lá na Band? Tem um ano e meio, dois anos. Tipo, um pouquinho antes da pandemia. Ah, entendi. Me conta uma coisa. Eu tava brincando com você. A Emanuele, a Emanuele na Band é um clássico. Cara, clássico. Todo mundo via, todo mundo. Todo mundo conhece, todo mundo. É muito louco. E as pessoas são apaixonadas, né? Pelo filme. Sim, sim. Não, e eu vou falar uma coisa pra você. A Emanuele lá naquele, naquele da... Assim, nos filmes. Tem Emanuele pra tudo. No espaço. No espaço. Meu, tem... Cara, tem Emanuele pra tudo. Tem. Cara, eu cresci com a Emanuele. Quem não cresceu com a Emanuele? Teve um... Eu postei alguma coisa uma vez falando, né? Do Cine Privé. Aí algum cara muito novinho assim, veio embaixo e falou, Ah, mas não aparece nada. Que bosta, não sei o que. Veio xingar, reclamar. Aí veio um monte de gente, mas o primeiro veio falar assim, Você respeita que isso aí é a punheta clássica. Não, eu acho que é. E aí veio um monte, tipo, É isso aí, não sei o que. Eu sempre falo assim, Duas... Duas pessoas, uma pessoa e uma emissora fizeram a gente crescer bem nessa vida. A gente cresceu homem nessa vida assim, ó. Bem. Foi a Band com a Emanuele. Porque, mano, Toda, toda... Era de sexta e de sábado, né? Acho que era de sábado. Era sábado. Sábado, você tinha ali, você colocava a Emanuele. Emanuele na feira, Emanuele no zoológico. E depois o outro era o Gugu. Banheira do Gugu. Banheira do Gugu. Gente, banheira do Gugu. Domingo, três horas da tarde, meu, tinha uns peitos na sua casa. Você comendo, você, sua avó, de repente, o peito da Mery Alexandra aqui na TV. Exatamente. Aí você fala, Não posso ficar sólido, não posso ficar sólido. Não é. E aí você ficava ali, aí o tio tava aqui do lado, todo mundo, você dava aquela ajeitada. Agora, uma pergunta. O Gugu, eu vou falar pra você, criou tanto macho nesse país. Agora eu vou. Mas é, ele fez isso, mas ele, né? Bom. Mas não importa. Não importa, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma pergunta. Os direitos autorais, esse direito da Band, sempre, desse seriado? A Band, eu não sei se eles têm a de Eternum, né? Pra sempre, mas eu sei que eles têm vários filmes por muito tempo, porque ainda repete. E é um sucesso quando repete. Não, a Emanuele é um marido. Tipo, faz muito mais sucesso do que filme novo. Engraçado isso, né? Tem uma coisa do carinho, uma coisa familiar, uma memória. Sabe o que é? Eu acho que os adolescentes hoje, é que são fases diferentes, por exemplo, assim, na época que a gente era jovem, era adolescente, etc, você não tinha internet. Exato. Que nem a gente tem hoje. Então, assim, o Emanuele era, o cara ficava, às vezes, uma semana ali esperando pra ver e tava beleza. Nossa, suando frio. Suando, então, assim, é a galera que eu cresci, a galera que você cresceu. Então, a gente viu ali a Emanuele na Band e tal. Hoje, a pessoa novinha, o adolescente, com a internet, eu acho que por isso que ele não tem essa ligação com a Emanuele, porque o cara vai na internet e ele acha o que ele quiser. Tudo, tudo. A gente não tinha acesso às coisas, então, no máximo, você tinha um tio, alguém que tinha aquelas pilhas de playboy, ele e ela, escondido. Exatamente. Mas era escondido e era raro, era um negócio que... Como é que você enxerga essa mudança de característica, lógico, a mídia, hoje, digital, dá acesso rapidamente a todo mundo. Mas dessa época, como você está falando aí, tem um período que tinha revista, né, e tal, para os dias de hoje, que o homem ficou menos romântico, menos tal. Como é que é essa distinção? Eu vi uma pesquisa que eu achei muito curiosa. Eu ficava achando que talvez menos romântico, talvez o sexo mais fácil, né, a gente com menos vínculos. no fundo, todo mundo está querendo conexão. A gente quer conexões humanas, a gente quer os amigos, a gente quer a família, a gente quer se conectar. E o sexo pode ser um facilitador para isso ou não. E é muito doido, saiu essa pesquisa do IBGE em 2019, e depois eu vi que isso é uma coisa de mundo. Que as pessoas de 18 a 24 anos, 40% delas, não transavam há um ano. Eu fiquei assim, 18 a quanto? 18 a 24. Caiu o cu da minha bunda quando eu vi isso. Eu falei, o quê? A geração Y não transa. E aí, eu fui olhar as pesquisas e entender, eu gosto de saber desse universo. Aí, eu fui olhar, o que acontece? Essas conexões dão trabalho. Você fazer o outro gozar, dá trabalho, não sei o quê. E a geração Y é uma geração que quer pular etapas. Então, para quem é baby boomer, geração X ou os millennials, que é tipo, vamos transar porque sexo é vida, sexo é liberdade, tem representação de coisas diferentes para as outras gerações, mas sexo sempre foi uma coisa boa. Para Y, é tipo, cara, entre o seu prazer e o meu, eu vou ficar só com o meu. Eu achei isso tão triste, eu falei, cara, que dó. É foda isso. Que dó, vamos transar, gente, vamos conectar, é do caralho. O mulambo, o mulambo é a geração Y. O mulambo não transa, né? O mulambo está com a cara de só fica na punheta, olha lá a cara dele. Olha a carinha dele, olha lá. Vou sair daqui com uma doença venérea hoje. É hoje. Ô mulambo, essa característica que come queda, come mais, é coisa de mineiro, não é isso? Aceito, também gosto de mineiro. Você que é uma especialista, você olha assim, se o mulambo fala disso, você acha que ele tem uma cara de comedor? O mulambo? Ah, eu acho que dá para perder uma meia hora ali. Ele está assim, ele está tipo, vamos. A meia hora está em casa. Amém, mulambo, é isso aí. Ô mulambo, posso falar? O mulambo é o nosso garoto do sucesso, ele fez sucesso quarta-feira com o Rico. Estou sabendo que ele e o Rico já são um casal e que eu não tenho a menor chance. Aí, olha lá. Que dó. Abra o coração, mulambo. Mas eu dou uma hora, sem preconceito, eu dou uma hora apoio para você e para o Rico. Mas está tudo certo, a gente tem que fluir mesmo. Sabe a banda do Jô? Sim. Lembra da banda do Jô? O mulambo é a banda do nosso programa. Quando a gente tem, a gente está debatendo os assuntos aqui, a gente sempre pede um auxílio para o mulambo, porque o mulambo sempre tem, entendeu? Tem inputs. Principalmente quando eu não sei alguma coisa, eu falo assim, peraí, vou consultar mulambo. Mulambo, fala aí. Mulambo é... Maravilhoso. Música 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 Música